Minha escola, meu lugar. Quando chegar em Itapuã tem uma frase que eu ouvi e eu falo muito. Itapuã é antes e depois de Lomanto. E como diz Cid Teixeira, o homem de Itapuã viu primeiro o avião para poder ver o carro. Aqui era tudo à vontade. As casas de taipa, outra infaxinada de palha, mas as pessoas tinham toda a liberdade do mundo. A estuda em casa de mestre, depois vinha a professora do interior para ensinar. A gente tinha em casas pequenas, com poucos lugares para sentar. Ele veio fazer um início aqui em Itapuã. E aí, Pernense, ele perguntou ao senhor chamado Vitório, o que é que Itapuã precisava mais. Aí ele disse que precisava de um colégio que desse mais estudo aos meninos. Tinha gente que morava em Itapajipe e vinha ensinar Itapuã, porque nós íamos transformar a história de Itapuã, a história da educação Itapuã. Para a felicidade da comunidade local, teve uma diretora extraordinária, a professora Candolina Rosa. Nunca mal-humorada, sempre buscando uma solução. Se eu escrever errado, talvez você tenha algum problema de vista. Sempre ela dá uma coisa para o camarada não arregar. Tem um fato importante também que levou o colégio para a cidade inteira. Foi as Olimpíadas da Primavera, quando nós fomos vice-campeões. A escola, a partir daí, teve um diálogo melhor com a comunidade, com vários segmentos da comunidade. Posso citar aqui a coluna de pesca, os clubes culturais, seja uma lei de balé, outros grupos que faziam parte tanto das manifestações populares, seja o Festa Popular, quer dizer, a lavagem e o Carnaval. Estamos aqui agora no colégio Lamento Jones, para ser um saposo para a ganha dele Itapuã. Era aquela coisa da criançada, o que eles aprendiam em casa, o folclore, o candomblé, as danças, a capoeira. Eu posso dizer, o bairro de Itapuã é lindo, eu não quero sair daqui, mas se eu for pensar como era que minha avó dizia que era o bairro de Itapuã para o que é hoje, hoje não é nada, entendeu? Eu quero buscar a cultura do bairro de Itapuã, eu quero saber a história de Itapuã, coisa que muita gente não se liga nisso. Ganha dele Itapuã na minha escola, vamos curtir mais um pouco dela? Você percebe que tem várias personalidades hoje no bairro, sejam de representações de vários segmentos, que passaram pelo colégio Lamento Jones. Para mim foi muito gratificante estar apresentando no colégio que eu estudo, no colégio que eu dou maior valor, trazendo cultura para a comunidade de Itapuã, não só de Itapuã, para as comunidades de fora. Itapuã, dos Cacuãs, do Acarajé, Itapuã, do Acarajé, Itapuã, dos Cacuãs, do Acarajé, Um grande, Dorival e Vinícius, Os gaianos e do Acarajé. Este é a minha escola, este é o meu lugar, onde a cultura popular vem até a minha escola. Obrigado. Obrigado. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.